Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, igreja essa que para se tornar corpo de Cristo teve que nascer de novo porque aquele que não nascer de novo não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus porque importa que ele cresça e que eu desapareça, que diminua eu Senhor para que o Senhor cresça cada vez mais e mais desde já agradeço a minha rica oportunidade, que Deus abençoe cada um nessa noite que Deus abençoe aquele que através do canal vai ouvir essa meditação, essa reflexão da palavra desde já já peço para você que está através do canal Ebenezer Oficial já deixe seu like, já deixe seu joinha, já deixe seu ok não se esqueça de inscrever no canal aqui, ativar o sininho, marcar todas deixe seu comentário também na timeline do Youtube todos os comentários são lidos e respondidos, amém? que Deus abençoe cada um nessa noite e a palavra que eu trouxe para os irmãos, para a meditação, para a reflexão se encontra no Novo Testamento no único livro histórico livro de Atos, segundo escreveu o nosso médico amado Lucas Atos, capítulo 8, versículo 9 que vai ter como tema Simão o Mágico e a palavra de Deus a partir do verso 9 vai dizer ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a magia iludindo o povo de Samaria insinuando ser ele grande vulto ou grande personagem ao qual todos davam ouvido do menor ao maior dizendo, este homem é o poder de Deus chamado grande poder aderiram a ele porque havia muito tempo que os iludia com mágica então nós vemos aqui meus amados e queridos irmãos nós vemos aqui amada igreja de Deus que havia um certo homem que há muito tempo iludia o povo de Samaria havia um certo homem que há muito tempo enganava aquele povo e ele enganava desde o menor assim a palavra de Deus diz até o maior e ele enganava com mágica com feitiçarias e o que eu trago para vocês nessa noite o que eu trago para você que está vendo através do canal é que assim como naquela época também é nos dias de hoje muito virão e nos enganarão meus queridos amados irmãos com feitiçaria com magias com bruxarias se até os próprios escolhidos todos um dia serão enganados imagine nós que estamos aí na presença de Deus então naquela época havia um homem que enganava aquele pouco e desde o menor desde a mulher desde o homem desde o pequeno até o grande era enganado e há muito tempo essas pessoas que estavam ali acreditavam que esse homem era o poder de Deus porque há muito tempo ele os enganava e iludia com magias e com feitiçarias nós podemos ver meus queridos amados irmãos no começo da palavra de Deus lá em Gênesis o início lá no princípio é isso que significa a palavra Gênesis que Deus para nós entendermos um pouco aqui Deus ele criou os céus e a terra e Deus viu que tudo era bom após Deus criar tudo Deus também fez o jardim do Éden e ali fez o homem ali a palavra de Deus vai dizer que nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança e após eles fazerem o homem Deus vai perceber que Adão estava sozinho então Deus vai fazer também uma disjuntora para Adão através da sua costela onde Adão ali vai dizer essa é carne da minha carne é osso do meu osso então Adão ali vai dar o nome para ela de Eva e Adão tendo coabitado com ela e estando nos jardins onde toda tarde Deus falava com Adão esse casal também vai ser enganado então essa palavra meus queridos amados irmãos enganador essa palavra enganar era se origina ali do maligno então ali no jardim do Éden onde estava aquele casal ali a antiga serpente muito conhecida como Satanás ela aparece para aquele casal e ali eles começam a enganar aqueles dois ali Satanás começa a iludir aquele dois ali Satanás naquele momento começa a passar a mentira como verdade e começa a dizer que a mentira é verdade e que a verdade é mentira e nesse processo Satanás a antiga serpente começa a enganar aqueles dois e assim faz ilude os dois e ali Deus vai deixar uma ordem e qual era a ordem podei-vos comer todos os frutos de todas as árvores apenas não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal mas com a astúcia da serpente com a astúcia de Satanás ele ilude e engana aquele casal e a palavra de Deus continua dizendo que Satanás será preso por mil anos e após passar esses mil anos o que vai acontecer Satanás será solto e o que Satanás vai fazer Satanás vai sair a enganar as nações então o que Satanás tem feito desde Gênesis a Apocalipse Satanás ele tem enganado Satanás ele tem iludido mas voltando aqui para a palavra meus queridos amados irmãos no verso 11 vai dizer que aderiram a ele aderiram a Simão porque havia muito tempo que os iludiram com mágica então meus queridos amados irmãos é isso que Satanás está fazendo nos dias de hoje e está enganando a nação mas a palavra de Deus em Oséias capítulo 6 verso 3 vai dizer que conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor ou seja para nós não sermos enganados igual aquele samaritano nós precisamos de sabedoria nós precisamos de conhecer a palavra de Deus para que ninguém venha te iludir meus queridos amados irmãos para que ninguém amada igreja venha te enganar nós precisamos saber dos preceitos de Deus dos princípios de Deus dos mandamentos de Deus das vontades de Deus e o que Jesus fez aqui na terra nós precisamos obedecer a sua ordem e para nós obedecermos a ordem de Deus para nós não caímos nas armadilhas do inimigo para nós não caímos nas astúcias do inimigo da antiga serpente satanás nós precisamos o que? conhecer a palavra de Deus que nós venhamos conhecer e venha prosseguir e conhecer ao Senhor o mesmo Oséias que falou no capítulo 6 também vai falar no capítulo 4 e verso 6 o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento se você não tem conhecimento se você não tem sabedoria faça o que Tiago falou peça a Deus sabedoria peça a Deus conhecimento mas não peça com dúvida não peça se tiver dúvida peça com certeza peça com alegria peça com fé que ele te dará a sabedoria que você precisa um outro exemplo é Salomão Salomão já era rico era herdeiro daquela fortuna mas ele não deixou a ganância tomar o seu coração e no pedido que ele fez a Deus ele poderia ter pedido mais bens mais ouro mais fortuna mais herança mas não o próprio rei Salomão pediu o que? pediu sabedoria o próprio Salomão pediu conhecimento pediu discernimento ou seja ele quis sabedoria e é isso que nós precisamos pedir a Deus é isso que nós precisamos buscar no Espírito Santo é isso que nós precisamos pedir para Jesus sabedoria mas não peça com dúvida peça com certeza porque ele te dá sabedoria pois o profeta Oséas vai falar que o meu povo está sendo destruído o meu povo o povo de Deus esse está sendo enganado por falta de conhecimento então é importante meus queridos amados irmãos nessa palavra de hoje nessa reflexão que você procure conhecer mais a palavra de Deus para que você não sejais enganado assim como aquele povo samaritano foi enganado por Simão o mágico a palavra de Deus em Efésios 4 14 vai dizer para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro desculpa e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha do homem pela astúcia com que induzem ao erro então meus queridos amados irmãos se você não tem sabedoria se você não tem conhecimento peça a Deus porque esse Simão aqui o mágico ele era um enganador e além de enganador ele também era um discipulador então você que é um servo de Deus você que está me ouvindo que tem a vontade de pregar a palavra que tem a vontade de ser um servo de Deus que tem a vontade de ser missionário que tem a vontade de ser evangelista você que quer ser um homem de Deus em qualquer lugar que você chegue que não tem a palavra de Deus você tem que pregar a palavra de Deus pois essa é uma ordem que Jesus nos deixou esse é um mandamento que Jesus nos deixou aqui já no verso 12 vai dizer quando porém deram crédito a Felipe que os evangelizava Felipe esse que foi um dos sete diáconos que depois passou a ser evangelista assim deram crédito a Felipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizado assim tanto homem como mulheres como mulheres então nós vemos aqui meus irmãos que Felipe Lucas aqui vai dizer que Felipe chegou a Samaria onde não conhecia a palavra de Deus por isso que aquele povo foi enganado aqui por Simão que era um enganador que era um dissimulador então quando Felipe chegou a Samaria ele começa pregar a palavra de Deus e aqueles que estavam sendo enganados começaram a dar crédito a Felipe porque a palavra de Deus aonde quer que ela vai aonde quer que ela chegue meus irmãos ela não volta vazia aonde quer que ela entra ela vai entrar no seu coração e aquele povo samaritano ao ouvir as palavras de Deus dita por Felipe começou a crer na palavra de Deus e a palavra de Deus vai dizer que eles eram batizados assim homem como as mulheres meus irmãos a palavra de Deus é tão bela a palavra de Deus é tão forte a palavra de Deus é tão significativa a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma espírito fazendo divisão de juntas e medulas ou seja meus irmãos não tem um ponto sequer onde a palavra de Deus não entra não tem um ponto sequer onde a palavra de Deus não entra e habita e faz morada no seu coração e aquele povo samaritano quando ouviu a palavra de Deus através de Felipe aceitaram e foram logo sendo batizados e o interessante que Simão ao ouvir a palavra de Deus ele também não segurou ele não se conteve e também creu na palavra de Deus aqui aquele Simão que outrora enganava aquele Simão que outrora iludia se rendeu a palavra de Deus olha o verso 13 o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava a Felipe de perto observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados meus queridos amados irmãos o próprio Simão se rendeu a palavra de Deus e o interessante aqui meus queridos amados irmãos que assim também não é diferente nos dias de hoje por mais que você não aceite por mais que você não ouça a palavra de Deus por mais que a palavra de Deus não chegue até você quando ela chega ela faz morada em seu coração e o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que esse Simão o mago esse Simão ou o mágico ele enganava e iludia as pessoas e aquelas pessoas estavam tão entusiasmadas com o que ele fazia com aquela arte de iludir e enganar que essas próprias pessoas começavam a dizer que ele é o próprio poder de Deus a palavra de Deus em Mateus 24 24 vai dizer porque onde surgir falsos profetas falsos Cristo farão grandes sinais e prodígios de modo que se possível enganariam até os escolhidos segundo Coríntios 4 4 nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo então nos dias de hoje meus queridos amados irmãos tem muito desses falsos profetas desses falsos Cristo nos dias de hoje implantado dentro da igreja tem muito desse Simão o mágico que outrora enganava que outrora irudia mas por causa da palavra ele se entregou e foi batizado mas o interessante meus queridos amados irmãos para você ver como que são as coisas no verso 18 a palavra de Deus vai dizer vendo porém Simão que pelo fato de imporem as mãos ou seja os apóstolos foram até Samaria ali Pedro e João então ali à medida que os apóstolos impunham a mão descia o Espírito Santo de Deus então vendo porém Simão que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos eram concedidos o Espírito Santo então vendo isso ou seja uma pessoa que recebeu Jesus uma pessoa que recebeu a palavra uma pessoa que foi batizada que desceu nas águas e subiu nova criatura uma pessoa que quando viu que os apóstolos impunham a mão ofereceu-lhe dinheiro e olha o que a palavra de Deus vai dizer propondo concedem-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo meus queridos amados irmãos aqui alguém que foi batizado alguém aqui que viu sinais e prodígios e milagre alguém que estava dentro da igreja vamos dizer dessa forma Simão estava ao lado ali de Filipe alguém que acompanhava Filipe que viu sinais que viu prodígios que viu milagre vai propor o que? dinheiro eu te dou dinheiro e você me dá esse poder de batizar ou seja além de enganador além de simulador era um pervertido que iria comprar o dom de Deus dom esse que é dado de graça de graça é recebido e para saivos de graça o dom que recebeu de graça ele queria pagar por esse dom ou seja meus queridos amados irmãos a salvação não se compra com dinheiro nenhum dessa terra o dom de Deus não é comprado o dom de Deus se é dado então meus queridos amados irmãos Mateus 6 19 vai dizer não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consome mas juntei tesouros lá no céu porque aonde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração então ali Simão vai propor aos apóstolos pagar com dinheiro para ele ter esse poder mas olha só o que que Pedro vai dizer Pedro porém lhe respondeu o teu dinheiro seja contigo para a perdição pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus meus queridos amados irmãos por dinheiro nenhum venda a sua salvação esse próprio Pedro aqui ele vai dizer que não foi com ouro não foi com prata não foi com pedras preciosas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver mas foi pelo preciosíssimo posso até dizer assim pelo raríssimo e poderoso sangue de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque se não fosse aquele sacrifício salvífico lá na cruz nós jamais estaríamos aqui se não fosse aquele ato que de Jesus lá na cruz eu jamais estaria aqui tendo essa oportunidade de trazer essa essa saudação aqui essa reflexão se não fosse por Jesus nós jamais estaríamos aqui porque Jesus comprou Jesus pagou tetelestai foi feito está consumado foi feito bem feito e de uma vez por toda sacrifício esse que nenhum de nós jamais seríamos capaz de pagar então foi feito um sacrifício bem feito e feito de uma vez por toda esse é o nosso Jesus Cristo Jesus Cristo misericordioso Jesus Cristo que não foi morto ele mesmo vai dizer eu tenho o dom de dar a vida e de tomá-la de volta em favor de muitos esse é o mandamento que recebi de meu pai obrigado Jesus por tão gloriosa salvação que o Senhor nos concedeu naquele ato lá no monte do calvário então meus queridos amados irmãos não venda a sua salvação por dinheiro nenhum você que está me ouvindo através desse canal não venda a sua salvação não troque o que você tem guardado por dinheiro nenhum nesse mundo nós temos um exemplo bíblico Ananias e Safira que propôs trazer ali para os apóstolos certo valor certa quantia de uma propriedade então aquele casal ali meus queridos amados irmãos ele subtraiu para si ou escondeu parte do valor e entregou somente parte do valor ou seja tentou enganar o apóstolo tentou mentir tentou iludir com mentiras ou seja tentou passar uma mentira como verdade e todos nós sabemos o fim trágico daqueles dois os dois eram tão unidos mas tão unidos que eram unidos até na mentira por isso o fim dos dois foi ali a morte juntas então meus queridos amados irmãos Ananias e Safira tentou comprar o que não tinha e assim também foi aquele mago assim também foi o Simão tentou comprar o poder de Deus através do dinheiro muitos podem dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males mas o dinheiro não é a raiz de todos os males mas a raiz de todos os males é a sua intenção é a forma que você usa o dinheiro ou seja uma oferta pura de coração ela é aceita mas uma oferta que tem segundas intenções ela é rejeitada por Deus então meus queridos amados irmãos não troque o que você tem mais de valor por dinheiro não troque a coroa da vida por dinheiro nenhum nesse mundo e o interessante aqui é que esse Simão aqui o mágico ele vai pedir para comprar esse dom para que ele também possa impor as mãos e assim que ele impor as mãos as pessoas também recebam o Espírito Santo ou seja se nós formos pensarmos aqui se nós formos analisarmos se vendesse para ele o poder e ele tivesse o poder que foi comprado com dinheiro ele também ia vender aquele poder para outro ou seja ele ia lucrar ele ia ganhar em cima mas a palavra de Deus não tem lucro porque quem lucra é o único que está lá em cima e ele recebe almas que nós resgatamos aqui na terra através do Espírito Santo por isso é ele esse Deus três vezes santo um Deus poderoso um Deus misericordioso que nós servimos esse é o único Deus um Deus que não sai derrotado das batalhas um Deus que sai viterioso um Deus que viverá eternamente então esse Simão aqui o mágico ou esse Simão aqui o mago tentou comprar poder através do dinheiro mas repreendido pelo apóstolo Pedro que vai dizer olha o teu dinheiro seja contigo para tua perdição pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus e o dom de Deus não se compra meus queridos amados irmãos e o interessante é que o próprio Pedro vai dizer e vai dar uma chance para Simão arrependa-te pois da tua maldade e roga ao Senhor talvez te seja perdoado o intento do seu coração pois vejo que estás em fé e amargura e laço de iniquidade ou seja meus queridos nos dias de hoje não é diferente nos dias de hoje nós vemos pessoas que se entregou a palavra de Deus nos dias de hoje nós vemos pessoas aqui dentro da igreja que até usa a Bíblia de braço do braço nós vemos pessoas que desceu a água e subiu nova criatura e se diz que é nova criatura mas ainda dando lugar para a velha criatura ressuscitar ou seja a velha criatura tinha que ter ficado lá embaixo mas está dando brecha está dando saída está dando oportunidade para a velha criatura ressuscitar novamente e é isso que nós vemos nos dias de hoje esse Simão aqui o mágico ele aceitou a palavra estava dentro da igreja podemos dizer assim de uma forma literal que ele estava com a Bíblia debaixo do braço participava de ceia vamos dizer que até pregava mas na verdade nunca se converteu e assim também é nos dias de hoje meus queridos amados irmãos pessoas dentro da igreja dizendo que serve a Deus que congrega que prega a palavra que é nova criatura mas na verdade nunca se converteu na verdade nunca foi nova criatura é um lobo no meio de ovelhas e aqui esse Simão aqui vai dizer assim para Pedro respondendo porém Simão lhes pediu rogai-vos por mim ao Senhor que nada do que disseste sobrevenha sobre mim ou seja Simão Pedro enganador Simão Pedro dissimulador Simão Pedro pervertido e Simão Pedro Simão Pedro não Simão o mágico aproveitador meus queridos e amados irmãos aqui o próprio apóstolo Pedro ele vai dizer arrependa-te pois da tua maldade e roga ao Senhor talvez te seja perdoado o intento do seu coração meus queridos e amados irmãos a salvação ela é individual a salvação ela não vem por alguém que intercedeu em oração por você aqui esse Simão aqui o mágico mesmo com a proposta aqui de Pedro arrependa-te e rogue a Deus Simão o mágico vai falar roga vocês por mim ou seja o crente seis horas tudo que você fala pra ele seis horas por mim tudo que você faz por ele seis horas por mim se ele ouve uma pregação no final ele vai falar seis horas por mim se ele ouve uma oração no final ele vai falar seis horas por mim ou seja o crente seis horas só sabe pedir oração mas nunca ajoelha mas nunca roga a Deus mas nunca se prostra de coração contido diante a Deus aqui o apóstolo vai dizer arrependa-te talvez Deus te perdoe por causa do intento do seu coração mas ele não aqui ele vai dizer ora por mim ora por mim esse simão aqui o mágico ele não entendeu que pra ser salvo precisa rogar a Deus ele não entendeu aqui o que o apóstolo falou para ser salvo precisa arrepender-te dentre outras coisas é claro para ser salvo precisa crer aquele que nele crê e foi batizado e verdadeiramente se arrepender será salvo mas aqui o mágico vai falar roga vocês por mim para que nada do que disseste sobrevinha sobre mim ou seja um pervertido um dissimulador um enganador um aproveitador eu não quero orar ora você por mim para ser salvo a salvação meus queridos amados irmãos ela é individual a salvação não depende apenas de uma oração por isso meus queridos amados irmãos você que está dentro da igreja você que serve verdadeiramente a Deus pergunte para si não estou aqui para jogar ninguém mas será que você é um crente mesmo de verdade será que você é um servo de Deus batizado nas águas nova criatura ou você é um simão mágico ou simão o mago que ilude e engana as pessoas que está aqui como fachada dizendo que é crente que é servo mas na verdade nunca foi nova criatura mas na verdade nunca se converteu quem afinal é você mas eu creio que você que está ouvindo essa palavra você verdadeiramente é um servo que prega a palavra nos quatro cantos do mundo então meus queridos amados irmãos para reflexão nessa noite simão o mágico ouviu a palavra se converteu foi batizado mas queria comprar o poder de Deus através do dinheiro e o dinheiro não compra o poder de Deus Deus não se deixe escarnecer de Deus não se zomba porque aquele que semear aquilo também colherá então meus irmãos fica essa reflexão no dia de hoje nessa noite fica essa palavra de Deus para você que me ouviu através do canal fica essa palavra aqui como meditação que nós venhamos ser verdadeiramente um servo de Deus que nós venhamos verdadeiramente ser um adorador que nós venhamos adorar o Pai em espírito e em verdade que nós não venhamos meus irmãos a momento algum vender o que mais tem de valor que é a nossa salvação por dinheiro nenhum troque a coroa da vida meus queridos amados irmãos por dinheiro nenhum troque o que você ganhou o que está guardado lá no céu por dinheiro nenhum retire o teu nome do livro da vida amém e essa é a palavra hoje que eu trouxe para reflexão para os irmãos que Deus continue abençoando você que ouviu essa palavra compartilhe esse canal compartilhe essa pregação para que essa palavra possa chegar cada vez mais aos corações das pessoas amém e desde lá eu agradeço a minha rica oportunidade que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês amém a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo